Olá galera, aqui é a Helmy fazer mais um game. Gente, tá cada vez pior, hein? Assustador pra vocês, gente. Estamos na floresta. Será que vocês se ligaram? Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta. Floresta, belezinha. E as primeiras... Olha isso, galera. Olha isso. E as primeiras pessoas a comentarem floresta vão ganhar um belo coração. Valeu. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou floresta? Então, bora pro game. Galera, não é qualquer floresta, como vocês puderam analisar aí. É a floresta do King Kong. Quem já viu esse filme, gente? Gente, esse filme é um filme muito, muito, muito antigo do tempo da vovozinha. Do tempo da veia, né, meu povo? Que foi recriado e já tem o King Kong relativamente novo, né, gente? É muito topzera. É um filme muito famoso. Do macaco gigante, né? Que é o King Kong. E o King Kong, simplesmente, ele começa a... Ele sobe no prédio. Ele pega a mocinha. Eu não vou... Pra quem não viu, eu não vou falar, não. Olha o carro no maior estilo Jurassic Park, galera. Ai, gente, tá muito topzeiro. O livro tá aqui, ok. O livro tá normal. Não é nenhum livro do King Kong. O carro tá muito top. Não temos a chave das armas. Vamos ver se temos a parte da arma. Também não. Galera, vai me valorizando aí, né, meu povo? Carambolas. Vocês conhecem alguma brasileira que... Ah, meu pai do céu. Que traga mais mods da Granny do que eu? Eu não conheço. Não conheço. Cada... Eu vou bem rápido pra ela não me ver. Ah, mas tá com ela asqueira aqui. Cada dia um mod novo, galera, aqui. E tem dia que tem dois mods novos, novos, né? Tipo, hoje. Hoje tá rolando dois mods novos. Gente... Não, três. Hoje a gente tá com três mods novos aqui no canal, gente. É muito mod. E tá igualzinho o filme. Já achei o padlock code aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Um barulhinho pra ver... Ih, já vi o alicate ali também. Gente, esse mod daqui tá diferenciado, né? Porque as coisas estão tudo em lugar diferente, né? Pra quem tá acostumado a jogar Granny aí, eu não tô reconhecendo muito bem esse... Ai, meu pai. Ué, não sai. E agora? Ué, galera. Mentira, caiu na armadilha e já era? Dropa, dropa. Não dá. Gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Travou tudo. Ou ela vai vir aqui me pegar. Ou ficar presa. Porque, ó, só... Não dá pra baixar e levantar. Ela vai ter que me pegar. Meu Deus do céu, igualzinho King Kong, gente. Então, não posso cair em armadilha. Tem algum bug no mod que eu não posso cair em armadilha de jeito nenhum, hein, galera? Ah, meu pai do céu. Pra dificultar a vida de Renatia Games, ainda não pode cair em armadilha. Gente, será que o Ted é um macaquinho? Ao invés de um ursinho! Faria muito sentido, galera. Olha só, meu pai. Depois eu vou mostrar depois o quarto com mais calma aqui pra vocês. Olha que topzera. Temos nada aqui? Temos nada aqui? Opa, temos uma roda. Pega a roda. Pega a roda e vaza. Porque você não pode morrer mais. Porque eu tô morrendo demais, gente. Eu vou no Ted pra gente ver já se tem alguma coisa interessante se o Ted é um ursinho. Temos a chave... Eita, fiquei presa. Temos a chave da aranha. Mas nada por aqui. Parece uma fortaleza. Não, o Ted é um ursinho. O Ted não é um macaquinho como eu imaginei que fosse ser. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos vencer essa lasqueira logo, galera. Vamos logo, Renatinha Games. Chave do carro. Vou fazer uma troca. Gente, consegui colocar dentro da gaveta. Vocês viram isso? A rodinha simplesmente escodendo a gaveta. Eu quero ver se no carro a gente vai ter a chave das armas. Porque ajudaria muito, né, galera? Matar o King Kong. Até porque se a gente não tá podendo cair em armadilha, tudo fica meio lascado, né? Vamos lá ver o que a gente vai achar aqui. Ou vai ser o martelo, né, meu povo? Parece um carro meio que do Minion, né? É o martelo, galera. Como eu imaginei, eu vou sair correndo. Pra ela não pegar a gente, vou fazer o barulho lá do outro lado. Pra ela não vir pra cá colocar a armadilha, beleza? Ih, tá lasqueira. É isso mesmo? É isso mesmo, dona Granny? Você vai ficar colocando a armadilha por aí, macaco Granny? King Kong? Vamos ver se ela vem pra cá? Ajudaria muito, né? Que aí a gente já usa o martelo ali, já joga o martelo pra cá e já vai no código. Vamos lá. Não tô vendo ela. Gente, a casa tá muito no estilo do filme. Vocês precisam ver o filme. Quem viu o filme, galera? Comenta aí pra mim que eu quero saber. Porque tá muito, muito parecido, galera. Muito, muito parecido mesmo. Dropei aqui. E vou levar agora o código. Então, já conseguimos martelo, código e eu vou pegar o alicate também. Que a gente conseguiu ali. Gente, tá tudo bem pertinho, né? Vai faltar só as chaves. Então, martelo, código. Beleza. Vou droppar aqui. E agora a gente vai lá com esse martelo, gente. Eu vou abrir lá aquela parte lá do corvo, beleza? Vamos ver se dá. Não, que dá, dá, né, gente? Mas eu quero saber o que tem pra lá. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ih, não. Eita, Lelê, que é escuro demais. Eita! Onde eu vim parar? Passagem secreta, galera. Vim parar na garagem. Que coisa mais maluca, gente. É um mod que não tá terminado, pelo visto. E isso pode lascar muita gente. Porque pode ser que a chave que a gente precise esteja exatamente lá. Eu espero que não, né? Mas vamos lá. É um mod que não tá terminado. Ah, da onde você baixou esse mod, Renatinha? Gente, acreditem se quiser. É cada loucura que eu faço, né? É cada loucura que eu faço. Onde eu baixei esse mod? Da Play Store francesa. Vocês acreditam nisso? Pois é, foi isso. Eu fui na Play Store francesa pra conseguir achar esse mod. Olha o que eu não faço por vocês, galera. Então... Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eu não posso cair em armadilha. Eu não posso cair em armadilha. Ai! Ela tá vindo. Ai! Vai, 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 vai. Agacha. Vai. Beleza! Ah, gente. Eu tinha entrado. Mentira, macaquinho. Eu tinha entrado. Meu pai do céu. Eu me lasquei todinha. Dia 3. Agora eu tenho que achar onde estão essas chaves. A gente achou só a rodinha, certo? Eu tenho que achar alguma forma. Deixa eu ver se tem alguma coisa no banheiro. De montar uma arma ou achar a chave das armas. Ah, não. Vou ver esse quarto aqui que a gente ainda não viu. Porque pode ser que a chave das armas esteja bem aqui. Tá tudo muito diferenciado, né? Ó, Nedeca. Nedeca. Ok, vem embora, vem embora. Meu Deus do céu. O Pimpão acordou. Acho que ele acordou porque ele tá calor, gente. Tá quente mesmo, né, Pimpudo? Tão ouvindo o barulhinho dele, gente? Ele é muito lindo, Pimpão. Calma, Pimpão. Vai dar tudo certo. Vou pegar aqui, gente, o alicate, né? Que caiu ali. Baixando o King Kong da Play Store francesa, gente. Ó que ponto chegamos pra poder trazer mod novo pra vocês, né? Acho que do Brasil já veio tudo. Tem que trazer da França. E agora, galera, eu vou ver. Eu acho que só se tiver... Onde pode estar essa chave das armas? Eu não tô vendo ela vir. Eu ouço, ouço, ouço. Agora eu tenho que ir no banheiro. É isso, galera. Agora eu acho que eu vou no banheiro. E depois na eslendrina, porque é só o que falta. Ah, não. Falta muita coisa ainda. Ainda não olhei nada da cozinha. Deixa eu fazer um barulho aqui. A gente não olhou nada da cozinha. Pode ter alguma chave no micro-ondas. Vamos lá. Problema é que não tá dando pra matar essa Granny, né? Essa Granny Kong. Mas a gente vai tentar aos pouquinhos. Olha isso, galera. Que top. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Porque tá tudo em lugar diferente, né? Olha só o King Kong. Olha que top. Aqui não tem nada. Ok. Eu vou lá diretão pra cá, galera. Pra ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Ô, Lelê. Aí sim. Vai, Renatinha. Vai, 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 vai. Chave das armas. Porque aí a gente mata o King Kong e Granny. E aí a gente consegue ver as coisas com mais calma, né? Beleza, galera. Vamos lá. Bora, bora. Aqui está na hora. Olha lá. Tem a comidinha do corvo ali, gente. Tá vendo? Mas não tem o corvo. É um mod incompleto. A minha sorte é que normalmente as chaves de cadeado, chave da porta, não ficam ali no corvo, né? Mas pode ser que esteja, gente. Pode ser que tenha rodinha. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente precise. E a gente fique simplesmente empacado, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir. Em último caso, a gente pelo menos mostrou um mod novo topzera aí pra vocês, né? A maioria dos mods da Play Store, muitas vezes, vem bugado, né? Mas vamos lá. Vamos tentar o máximo possível. Eu vou matar a Granny. Ah, a Pimpão dormiu de novo. Ele está muito bonito, gente. Eu vou matar aqui a Granny. Eu não sei como é que eu vou sair por aqui, né? Eu vou ter que... Já sei. Já sei. Ah, beleza. Saiu a armadilha que eu ia jogar em cima da armadilha. Mas agora a gente mata a Granny aqui. Só pra lembrar a minha... Eu vetinha tem aqui, né? Tá aqui, beleza. Eita. Cadê a rodinha, gente? A rodinha sumiu. Ih, gente. O mod é muito, muito bugado. Cadê a roda? Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Chute! Ai, gente. O botão era no lugar diferente. Eu me lasquei tudo. Eita, lelê do céu, gente. Vamos lá. Dia 4. Num mod... Dia 4. Dia 4. Dia 4 num mod do King Kong francês, gente. Que doideira, né? Nunca tinha visto esse mod, não, gente. Alguém já viu algum... Nem os gringos eu vi jogar esse mod, gente. Esse mod daqui é bem diferenciado mesmo. Ou ele é muito antigo. Né? Porque... Ou também porque ele é meio bugado, né? Que a galera não tá jogando. Não sei. Beleza, galera. Caiu ali embaixo a lasqueira. Eu vou dropar aqui. Vou pegar. Vou pegar aqui. Não vou pegar aqui porque não tá dando. Eita, gente. É uma vergonhazinha que eu tô passando, né, galera? Último dia. The last day. Five day. Mas tudo bem. Eu vou conseguir sim. Se a gente não precisar do que tava ali no corvo, a gente vai conseguir. Meu medo é que pode ser que a gente precise do que está no corvo, né, galera? Mas se não precisar, a gente vai vencer a Granny Kong. Granny Kong. Beleza. Eu vou pegar aqui. Vou pegar um coiso novo, já que a gente não... Ah, dá pra pegar o tirinho daqui, ó. Dá pra pegar. Beleza. Vamos ver se a Granny está por aqui. Tudo faz barulho aqui nessa lasqueira. Toma! Gente, não foi! Gente, o mod é realmente meio bugado, mas é um mod topzera, né? Diferente. Tudo modificado, a gente no meio da floresta. E a Granny tá exatamente com a máscara de macaco, como vocês vão ver aí, galera. Então, se vocês quiserem, quando eu estiver menos noob, que eu não sei o que aconteceu hoje comigo, eu volto aqui pra gente poder finalizar e vencer o Granny Kong. Eu espero que dê pra vencer com o mod... Ah, gente! Então, galera, tá igualzinho. Deixa aí muito like, né? Dá o like. Eu mereço. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nos vemos no próximo game. Tchau, 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 tchau.